E aí galera beleza hoje eu vou estar aqui com os inscritos para fazer a gameplay para vocês da AK-73 vai ser um vai ser uma gameplay cara eu vou fazer refil dessa arma não porque quase ninguém joga com ela né porém vamos que vamos vamos de gameplay já tomei um tiro aqui já acabei morrendo vamos mandar aqui um vou mandar um salve aqui para o aguiar que tá até esse com a gente dá um alô ia ganhar oi pode falar galera aí aí o aguiar o eduardo E aí e o cadê cadê e o que ter na quinta aqui tem é isso mesmo E aí vamos lá vamos jogar agora vamos que vamos vamos ver como é que nós vamos sair aqui você vai fazer o play de AK-47 meu meu Deus do céu que isso eu vou até subir por aqui para ver se e da eu chego o fruto meu meu Deus e o primeiro bug já me mandou para a bala de uma MC ali ó ó eu também buguei voltei aqui que lombra e nós estamos sem médico não e eu concentra aqui para jogar com esse brinquedo sim todos quase no mato meu dando um hit de cima abaixo no cara e o cara não morre meu deus a cara eu gosto o cara de rocha pode entrar aí que a hora que você entrar a gente joga junto tamo junto se tiver canal também pode divulgar aí que a gente toma aí eu já caí aqui para pegar um da colete aqui da colete da colete o colete não é comigo não sou só médio eu tô precisando de reparo e aí parei Ah que mentira velho, tem um do lado aí Aguiar, do teu lado tem um, é melhor você marcar, tem um fuzil do lado, você marca ou volta? Eduardo morreu? Essa aí Aguiar, eu tô debaixo da rampa dentro, galera, GG, fala Dan, oi? Não, se eu minimizar a buga aqui, que boa, valeu Dan. O terceiro, sei lá o nome dele, antes do nome dele tá tplay.fps, todos os inscritos. É, pô. Ah velho, 70 de assistência. O cara morreu ali, tá três anos ali pedindo, pedindo um médico. Ah velho, que mentira velho, meu Deus. Mano, essa K47, pelo amor de Deus, o cara tem que mirar na cabeça, meu, porque se não for na cabeça, pode esquecer, não mata. Mas ela é boa, pô, ela é... Cara... Descendo base da gente, o cara tá aí, ó. Pessoal ali que eu vi. Descendo base? Descendo base ali, vai aparecer ali, viu? É esse bem sniper aí, esse cai, cai o megote, viu? Ele tá ali, ó. Ele tá aí onde tu tá? Vai descendo aí. Mas ele subiu. Mas ele subiu. É, ele deve ter subido. Eu escutei passo, mas não era de um amigo. Deixa eu ver qual a especificação dessa K47. Bom, a K47 é uma arma marcada na Rússia. Com... De matar os gringos. Acho que vai cagar. Meu Deus. Ela tem 84 de dano, meu. Porra. Se você atirar num carro forte, ela balavara. Sabia? Vou usar silenciador aqui, cara. Ela tem 84 de dano, meu. Doze de alcance. Ah, meu, para, tá de sacanagem. Quer res ou tu quer ficar morto, hein? Pode dar res. Vai ter o Snipe mirando. Joga alguma coisa aí, uma fumacinha. Snipe tá na mira. Desce aí pra eu te dar sangue aqui. Retornar para a nossa base. O que quiser. Ô louco. O Ziba derrubado. A O Ziba botou a base. Ah não, caiu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Obrigada. Em cima da ogiva aí, né? Oxe. Vai cagar no inferno. Em cima da ogiva. Em cima da ogiva. Em cima de tudo, tá, João? Pode jogar a Krayal, velho? Não, pô. Dispensa não. Vacalha a parada, velho. Começa a xingar aí. Fala bosta aí. Tá caixa, irmão. Caixa aí. O Snipe tá em cima. Tá voltando a coisa aí. Pô, manteiga, irmão. Tá caixa, caixa aí, irmão. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Não consigo matar, velho. Vamos defender pra ver se vai. A qualquer custo. Vamo lá. Perdeu a gente perdão. Perdeu a gente perdão. Perdeu a gente perdão. Mano, perdeu a gente perdão. Vou puxar. Vou puxar os arduos, né? Pra defender. É louco jogar de naive. Os caras vão ruxar aí na louca. Naive tem uns pontos bons pra ficar aí, mano. GG. Faz uma bomba já. Ixi, que porra foi essa aí, velho? Eu tô jogando aonde. Eu tô jogando aonde? Venceu com o caralho ali, né? Tem um HS. Eu tô jogando aonde? Eu tô jogando aonde? Eu tô jogando aonde? É no oito. Profissionais oito. Ah, mano. Olha o cara do lado. Um cara de gente aqui. O cara sobe do lado me mata. Ah não, cara. Tá de sacanagem. Na moral. E eu falando aqui, achando que vocês estavam escutando, Marcelo? Tava não É, a gente tava não Microfone de pobre é assim, né? Vai fazer o quê? É, pô, microfone só fala quando quer O cara arruchou, já arruchou a rampa dentro aí, ó, cuidado, arruma pra fora aqui, Diego Já não consigo entrar no rampa, tá lotado, pô Vixe, não vou botar a cara, não, é louco Cuidado com as tinhentas aí Tá subindo aqui, VT, pule, mira aí que o pessoal joga dentro aqui andando, sacudindo em granada Tô na merda Olha um rampa dentro aqui, velho, olha a rampa ali, ó, rampa dentro ali, o cara que ela vai subir e me matou Tá de hora aqui, tá de hora Ah, mano Vixe, mano, uma fumaceira que tocaram aí, tá até louco, mano Em cima, em cima já tem, João Como que eu não andava lá? Ah, que velho Dá um dele, dá um dele Sim, mas sim, mano, meu porra, puzeleiro Como que eu não andava lá, gente Mata, mata ele, João TPLAY, eu acho Como? TPLAY? É Carrega o VPR, carrega o VPR, João Rápido, rápido, rápido Achei Tenta ressar aqui, tenta ressar eu aqui, João Tem que ir rápido aqui, ó Ressa médico lá, ó Começo da ponte aqui, João Começo da ponte Começo da ponte Começo da ponte aqui Eu contra Beleza Ela acha que a gente ganha isso aqui de boa Só tem gente Tá gravando ainda, TPLAY? Não ganha mais Caixa d'água, caixa d'água, João Caixa d'água, caixa d'água, João Tô, pô, tô gravando Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Tô louco Meu Deus, o cara tá jogando muito mal, mano Chegando aí pra gente calmar aí o... O paredão Início da rodada Primeiro e segundo Vai, vai, vai Vamos chamar de cotô Vamos lá, vamos lá Vai, play Tô gravando e vou postar Tô louco Pode postar lá Vai ver O salve aí pra minha mãe aí Eu amo muito ela, tá ligado? Vou mandar um salve Vou postar, velho Ficar ou não E... Quem quiser aí Pode se inscrever lá no... No canal do TPLAY aí Que tem muito... Muitos torteio de cash Quer um spoiler? Não, não, fala não Fala não, fala não Aí não tem graça Aí pede a graça, cara Nossa, mano Nossa Nossa Ah, velho Para com isso Mirei ali 10 Tava mirando ali Não apareceu nem Snipe Quando eu atiro no cara O Snipe aparece Ah, tá de brincadeira Tá de causação Meu Deus, velho Mas tocou a granada na cara dele, velho Tá um cara, um cara Boa Boa Até que firma T1 Que fumaceiro do caralho, meu irmão Parece que a galera tá... Pô Cuidado tem Snipe, caixa d'água aí, ó Tem criancinhas aí assistindo o vídeo aí, né? Pode falar palavrão, né? Ah, filho Correu pra onde? Missão cumprida Equipe inimiga eliminada Porra Ixi Esse cara aí não quer deixar eu ficar em segundo, não Esse cara sou eu User joined your channel Ah, mano Os caras papam meu pé, velho Que ia dar um replay O pé, né? Não interpreta a mão não User left your channel Ai, 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 tá de sacanagem, meu Ai, ai Dois Snipe, caixa d'água Onde é que tá vindo, né? Dois Snipe, caixa d'água Dois Snipe, caixa d'água O momento tava, né? Não tava Ah não, mas tem um... Opa, deu um forrido Um médico Já deram o ré no médico lá Volta, 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 volta Boa, João Boa, João Nossa, mano, a fumaceira que os negros tava com medo Deixa o cara aqui, ó E aí O que é que tá vindo? O que é que tá vindo? Que isso, velho, oh louco O cara tá embaixo da base, ai, viu Embaixo, embaixo, embaixo Ui, deu um HS maroto Ii, tomei Se tu consegue matar ele, eu vou tentar dar um resminho aqui Dá um resminho aqui, em mim Volta aqui, rápido Ressaiu lá, mano Ressaiu lá 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 Ah, véi Parê VEI MEU DEU DO CÉU A OGIVA VOLTOU A BAS CIMA DE TU, CIMA DE TU NA RAMPA DE MADEIRA VIVA DECOU O CARA O INIMIGO ELIMINOU O NOSSA EQUI TECI DE BOTAR O DPN3200 DESCENDA A OGIVA Ficar na parte de baixo, isso é louco Churou de granada aqui quando começa Relaxa não vai ganhar Daí já ta ganhando REPUAR Tem que achar a dogma Olha os granados Desce Eita porra Ai merda Preciso de um médico Nossa mano Isso foi por pouco Valeu cara Olha a granada Ah ta vindo Vamos rujar aqui na rampa viu Obrigado Valeu cara Ta dai Granada 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 Bomba bugada do caralho Caixa 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 Não Mano esse cara Que 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 esse cara ta falando Meu Deus velho Que que esse cara ta falando Esse cara ai Valeu cara Taca um flash lá Granada Granada É tu segou a equipe mano Boa Tem que ver Apenas Ai 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 Eu acho que to de g6 Não resto é não mano Pelo amor de deus tu é louco meu mas nunca joguei dessa porra porra já que a 47 mano que porra é essa o mito cara graças a deus acabou meu graças a deus aguentava mais é isso aí galera se gostaram jogando com os inscritos a idéia aquele like maroto compartilha sendo o vídeo aos favoritos pra tá ajudando a ver a pena carol agar jogou pra caralho a do lado nem se fala pouca o que tem todo mundo jogou por só eu que não mas estamos junto é da nada é isso aí galera valeu